Fala galera do Yamachu, aqui é o Sano Hoje eu vou filmar pra vocês um pouquinho aqui das encomendas que chegaram Tô sozinho, sem cameraman e ainda não tenho tripé, então vai ficar meio tremido o negócio aqui Mas só pra o pessoal que tava pedindo aí, então eu vou mostrar, tá? Chegou aqui, desculpe minha cara de sono galera, que é minha folga hoje E me acordaram aqui, é cedinho ainda, 9 e pouco da manhã E as encomendas é essa daqui ó, já abriu uma caixa ali, tava abrindo, só que daí eu falei Ah, vou filmar pra galera né, eles estavam pedindo né O monitor ali atrás já tinha chegado antes, já que aquele ali Eu filmei um pouquinho ele também, aí eu posto o vídeo Fala galera, Yamachu, tô brincando Hoje é um vídeo rápido galera, só pra mostrar pra vocês o monitor que chegou Eu tô comprando peça por peça né E tem um site aqui no Japão, o legal é isso Tem um site aqui no Japão que... De pesquisa, tipo o Bonfar, o Zoom do Brasil Tem aqui no Japão também Aí dá pra você comprar na loja mais barata Que a maioria das pessoas aqui, até uma dica o próprio pessoal aqui do Japão mesmo né amor É, a maioria das pessoas aqui compra na Amazon né Ou em alguma loja, às vezes até de brasileiro Só que se você for nesse site de pesquisa Tem preço muito mais em conta E eu acredito que todas as lojas aqui no Japão são confiáveis assim Então é sossegado Então vamos abrir um brinquedinho Esse daqui galera, só pra mostrar pra você, tá muito longe? Tá meio desfocado, agora foi É de monitor da ASUS Ele é específico pra jogo Que a diferença dele é o que? Que ele tem um tempo de resposta muito mais rápido E ele é... Ele atualiza bem mais rápido na imagem Então pra jogo é excelente 144 Normalmente os monitores A velocidade dele é de 60 E o tempo de resposta aqui De um segundo Normalmente é 10 8 Esse aqui é 1 E é bem mais rápido Nossa! Aí tem umas frescurinhas né Dá pra mudar a velocidade Tem um joystick pra você mudar as opções Ele tem tilt né Tilt e pivote Dá pra você deixar ele de pé se você quiser também Dependendo do que você for trabalhar E tem o G-Sync Esse daqui G-Sync Se você tem placa NVIDIA O legal é que ele sincroniza a imagem junto com a placa de vídeo Então não dá um problema Que normalmente dá com monitores Que é mais estranho Não vou fazer o review galera Só vou fazer um unboxing Então vamos abrir amor Tô filmando mais a caixa tá? Tá bom Vamos abrir aqui Ah, deixa eu deixar o link Aqui é esse lado Tcharam Agora do outro lado Faz assim Ah, aqui vem umas coisinhas Vem o cabo Não sei se seu nome Tem que ligar Ah, esse daqui é USB 3.0 Tem um sensor Atualização do driver né Do monitor Normalmente é melhor pra gente na internet que é atualizado né Manual Cabo de energia Ó o cheirinho de novo Ó o cheirinho de novo Ó o cheirinho de novo Asus VIP member Hummm Tem indonésia Tem lá dos árabes Que agora o povo tá lá meio violento Tem inglês mas não tem português Cabinho pra ligar aí pra ligar no motor E aqui é a fontinha De energia É Tcharam Tcharam Ele tá no modo pivot Ah Quer que ele acompare? Ah Ah Oh my god Nossa Que legal Que legal Vamos colocar aqui A criança Tcharam Que sugoi Nossa amor É gigante hein Vamos amor Vamos poupar o pessoal da nossa empolgação É Desculpa gente Aqui é Esse monitor aqui galera Ó Tem até propaganda aqui Ai tudo no Japão vem assim né Que esse Tiquetuzinho né Isso aqui é pras lojas né Deixar de demonstração Poxa gente Nossa amor Que lindo Então Poxa vida Que legal Nossa mas é muito grande isso aqui gente Ó Esse grilo hein gente Ele tem monitor no FHD É HQHD Que na verdade é a resolução 2K que eles falam né Tem o 4K não tem? Que é famoso Esse é 2K É 2.560 por 1.440p Legal galera Gostei hein Que legal Olha mano Vou tirar aqui Vou tirar aqui É Com cuidado É Já deu uma risada lá Mas aqui tem borrachinha Ó Aqui amor ó Vou deixar a base por exemplo A base tá aqui parada né Uhum Aí você Só vira ele Só vira ali ó Aqui ó Isso é muito bom Tá vendo? Ele só vira a base galera Ele não Você não precisa virar A base não né Ele vira aqui em cima A base fica parada A base fica parada Nossa muito legal E também a altura né Só precisa pôr um pouquinho de força Mas ó Você regula a altura E também dá pra regular um pouquinho esse daqui ó O ângulo Uhum Nossa Show de bola hein Olha Agora eu tô sentindo o cheirinho de novo Agora deixa eu mostrar atrás pessoal se tiver curiosidade Esse monitor aqui Como vocês viram na caixa lá Talvez eu ponha no assunto também Ele é o PG278Q Aí tem um design aqui pra Ventilação né E também tem um buraquinho aqui ó Esse buraquinho aqui dá pra você deixar os cabos né Pra não ficar feio E o legal que tá vendo essa parte vermelha aqui mano Essa parte vermelha aqui em volta Ele acende um luzinho Vermelha Vai dar um Um toque E aqui a As caixitas Tem bastante coisa Coisa da Amazon Coisa de outras lojas Falta uma caixa ainda Que é a fonte do computador Então eu vou mostrar mais ou menos as peças aqui pra vocês Deixa eu abrir as caixas aqui e já mostro beleza? Então até mais Bom galera Separei tudo pra vocês aqui ó Pra mostrar pra vocês Deixa eu ir mais longe Deixei tudo na mesa aqui As pecinhas Tem mais um monte de coisa ali só que Metade é do meu irmão né Então E aí pra vocês verem Aqui é a placa de vídeo A GTX 970 Ela é muito boa Aí vai ter duas Por enquanto uma é do meu irmão Mas vou pegar outra pra fazer a SLI A fonte que eu peguei é uma Corsair RM850 Que ela é modular Muito boa Já aguenta essa configuração Sussa A placa mãe Eu peguei uma básica Não é suprema Mas ela já é muito boa É game também Eu peguei a game 5 O Z97 Aí tem o SSD né Aí eu peguei o de 500 O Samsung SSD 840 Eu peguei o de 500 E também por enquanto só tem um Depois vou pegar mais um Pra fazer Ride Zero Com eles O Deixa eu mostrar primeiro o gabinete vai O gabinete é o Antholux Né Legal que ele tem um ledzinho né Depois eu vou mostrar ele ligado Aqui ele acende né Fica bonitinho Ele é bem simples mas Já Ele é grandão É full tower né Então ele é mais alto E como eu vou colocar o watercooler Que ainda não chegou Vai chegar hoje Daqui a pouco acho que tá chegando hein Então precisava de um gabinete grande Pra comportar tudo certinho E sobrar espaço Eu gosto de sobra de espaço Aqui eu peguei tudo da Rockcat Pesquisei vários teclados Vários mouses Mousepad também Aí eu acabei gostando dessa empresa alemã E falei ah vou pegar tudo deles Já era Aí eu acabei decidindo pegar tudo deles Espero que dê pra vocês ouvirem galera Deixa eu ver Ah então O mouse é esse daqui né Da É o Cone XTD Ele tem Luzinhos aqui na lateral De enfeite Deixa que dá pra abrir aqui É bonitão hein E é grande hein Grande Mãos grandes Precisa de Mouse grande O mousepad Mousepad Básica O Sense Esse daqui é a versão Naval Peguei azul pra combinar Aí tem tipo um Um mar desenhado Vou mostrar aberto pra vocês também E peguei também o teclado né O teclado Legal que ele tem as teclas Aqui tem um negócio aqui De japonês Agora não sei o que 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 é Não sei o que 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 é Não tem um adesivo Mas por aqui as teclas são americanas né E Red Switch né Que é um teclado Ele tem LED mas é só azul Não muda de cor Mas ele é muito bom E tem Ele é mecânico né Teclado mecânico Que hoje em dia tá famoso Para jogos E eu tenho o Red Switches Que são os mais Leves Para dedos rápidos Não Aí tem a memória aqui Memória da Corsair VGNC Pro DDR3 Aí aqui é um kitzinho de Duas de 8GB né Aí totaliza 16 A Cinti 866MHz O chip Z99 Essa placa permite fazer Overclock SLI Então dá para você Fazer duas placas de vídeo Como se estivesse utilizando uma só né Fica mais forte Por que que eu vou fazer SLI Essa placa é muito boa Ela já aguenta Praticamente todos os jogos Em Full HD Mas Esse monitor da ASUS Que eu peguei Ele é Resolução 2000 HQD HQHD né Então é 2560x1440 E ele tem a taxa de atualização De 144Hz Então precisa Ser Placa de vídeo bem potente mesmo Eu vou ter que fazer essa ali Para Pegar todo o desempenho mesmo Nessa resolução E essa placa Mãe Ela comporta tranquilo E é bom que é bem baratinho O processador Também Eu peguei Eu ia pegar sem o Sem poder fazer o Sem ter liberado para overclock né Para quem sabe um pouquinho de computador Os processadores da Intel né Normalmente quando tem o K aqui Por exemplo eu peguei o i7 4790K Né Tem o i7 4790 Sem o K Ele é bloqueado né Não dá para você tentar forçar ele Fazer overclock que eles chamam Esse daqui já é possível né Então como a placa A placa mãe era possível fazer isso Eu falei ah então vou pegar o processador Que dê para fazer overclock O fone de ouvido Eu peguei um básico também Ele é muito bom Assim eu vi os reviews na internet Né Muita gente recomendou Falou que é bom Que é o HyperX da Kingston né HyperX Cloud né É o Cloud E Ele tem um som bom O microfone é legal Dá para remover o microfone também Se quiser dá para usar só para ouvir música E ele tem um preço bem acessível Então eu decidi pegar ele Então é isso daí galera Quem queria saber aí Que eu estava mostrando aos poucos As peças que eu estava pegando O pessoal mostra tudo depois Não sei o que Então é isso aí Desculpa a tremedeira galera Que essa lente aqui ela não tem Estabilização de imagem né Mas acho que dá para vocês Eu também não tenho slider entre o pé Então tem que ser na mão mesmo Então é isso aí galera Eu acho que eu vou abrir um por um E mostrando para vocês um pouquinho melhor Tá? Então vamos lá Vamos lá galera Galera! Deixa eu desligar o som aqui Então gente Vou mostrar aqui Tentar mostrar um pouquinho Peça por peça para vocês Vamos abrir aqui Primeiro O mousepad Eu vou cortando aí galera Então para não ficar Muito demorado para vocês aí Uh! Ah! Para quem também não mostrei aqui Eu peguei também Comprei e aproveitei Comprei um cabo de Hitler né Que eu ia precisar O booter eu já tenho E isso daqui também Que é bem legal Isso é legal porque Vou até filmar aqui Vou ver se eu edito Coloco os dois para vocês Ó! Esse é legal porque Por que que é legal? Porque ele Tem sete tomadas né Ele é bem espaçado Tem sete tomadinhas É bem espaçado E tem imã Então dá para você Ó! Que nem essa mesa aqui Que tem essa parte de imã e tal Que eu comprei Aí eu vou deixar ali atrás Bonitinha E grudada no imã Então fica Show de bola Então Por isso que eu peguei né Será que ele é? Grudou? Já é Então Muito bom também Então vamos lá Uou! É grande hein galera Caraca Haha! Que legal aqui Tem um negocinho Como se fosse batalha na vó Vou mostrar para vocês Ele é bem grandão hein Ó! Vou mostrar Vou dar um close up para vocês aí Espero que o som esteja bom Opa! Galera Chegou mais coisa Dá um time Olá Estudia Ol Calera Olá Olá Estré S verdes E aí... 24,258. É, um pouco mais um... A gente... 248. 258. Aí... ... ... ... ... Bom galera, chegou, chegou o watercooler que eu tava falando pra vocês Aproveitar aqui, esse review tá meio esquisito né galera Ah, e o legal né, que nem todas as coisas que chegaram aqui, chega eu pago pro cara na hora ali, entendeu? Então não tem que ficar com cartão, aqui no Japão normalmente é toda vista, não tem esse negócio de parcelada É mais coisa grande, tipo, casa, essas coisas né Então, daí eu vou descer E mesmo eu não sabendo nada de Nihongo, é tranquilinho né Não precisa, pra quem quer saber também, eu vou começar a folgar com a minha esposa agora Então demorou um pouquinho, mas agora deu tudo certo Que eu tava em treinamento ainda A minha parte lá na fábrica de treinamento é um pouquinho mais, olha, tá vendo? Como sempre, muito bem embalado, ó Vem na lateral, vem tudo Vem um monte galera, um monte de... Olha lá, oxe Não é bom ficar fazendo muito barulho galera Então, vai com o carro, segura na emoção Aí Vou mostrar pra vocês já aqui então Param Esse daqui galera, é o H100 É Corsair H100I Que é um water cooler né Então, você coloca esse daqui direto no processador Em vez de ficar aquele dissipador gigante Fica só esse negocinho E ele é ligado aqui com a mangueirinha Né Tipo um radiador Então, é como se fosse um radiador mesmo É... Aí A água fica passando lá e gela tudo e já erra né Mais ou menos isso Nem eu entendo direito galera Então Me dá um desconto Então, vou deixar aqui de lado por enquanto Vamos pôr mais um aqui É... Então, vamos voltar ao review Então galera O mousepad é desse O mousepad aqui do Rockat Ó, legal que ele é De mar né Tem... Tinha vários modelos Tem um que é um meteoro Tem um que é só esse símbolo aqui deles Que é o do Thundercats Que eles copiaram Mas é bem louco, né E... Esse daqui tem um mar impresso Eu achei muito beautiful E tinha o da floresta Que era verde E o do deserto também O deserto era legal, né Mas como tem muita coisa azul Aí combina andinho, né Então... Azul e vermelho vai ser Então vamos para o mouse Mouse... Deixa eu voltar a aparecer aqui Porum... O mouse vem todo bonitinho Legal, né Legal, 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 legal Deixa eu fechar um pouco da iluminação aqui de fora Para não ficar mudando muito Porque a câmera ali está No manual Só o ISO no automático Esse mouse aqui Vou passar um pouquinho das especificações para vocês, né Ele é um mouse com sensora laser, tá Hoje em dia tem o laser e o óptico, né Mas laser é muito bom também Galera, caixinha, ó Tem até imã na... Não dá vontade de jogar fora Porque essas coisas são muito bem feitas, sabe Não dá nem vontade de jogar fora, galera Muito show Ó, tem um comunicado aqui E... Velocidade de 8200 dpi, né Ele tem um combo que ele faz com o teclado Por isso que eu peguei da mesma empresa Que é o Easy Shift Você segura um botão do mouse Aqui na lateral E ele automaticamente O teclado já vira todo o macro É... Como que eu posso explicar Para quem não entende muito, né É... Eu aperto um botão... Segura um botão do mouse E o teclado é como se virasse outro Por exemplo, eu aperto... Segurando esse botão do mouse E apertando o Enter Eu posso configurar esse Enter Para ele fazer o que quiser Segura o botão do mouse E aperto o... Espaço Ele abre o Google Chrome Seguro esse botão E aperto o R Que eu configurei Ele faz alguma coisa lá no jogo Troca de arma Eu configuro do jeito que eu quiser Então... É... Por isso que na propaganda ele fala, né É... O mais... O mouse mais customizável que existe Então vamos abrir aqui Sempre vem... Todos provavelmente vão vir o CD de driver, né Esse até que bom, mas... É... E o... O guia de instalação Mas... Normalmente você pega na internet, né Todos os drivers... É... Software... Pros... Pros programas e... Né... É... Você pega no site mesmo da empresa Porque daí sempre está o mais atualizado possível, né Que nem sempre o produto é lançamento Então às vezes ele pode já estar um pouquinho desatualizado Ou lançaram versões corrigindo bugs Esse tipo de coisa, né Pra não ficar muito longo aqui E ficar... Falando meia hora Vamos direto ao que interessa O mouse Galera... Tô pegando nele aqui Sensação é muito boa, né Porque... Ele é muito... Caralho... O acabamento dele é perfeito Pesadinho Vou mostrar pra vocês aqui Com o close up aqui Ah... Vou jogar a câmera aqui Vou tentar mostrar na câmera pra vocês mesmo, galera Ó... Como que ele é, né Tadadá... Tadadá... Aí por exemplo O Easy Shift, né Segura esse botão E aperta o... Outro no teclado Aí ele vai fazer outras coisas Ele é todo bonitão E o legal que tá vendo Essas duas faixinhas pretas aqui Tem quatro LEDs, né Dois aqui e dois aqui E ele dá um efeito Como se estivesse aceso, né E tem mais de... É... Dezesseis bits Acho que é isso Então tem oito mil E não sei quantas cacetadas de cores, né Então beleza, galera Parece que encaixa muito bem na mão Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Tem... Caraca Legal Gostoso Gostoso Minha mão que é grande Minha mão é grande Encaixa muito bem aqui Suave, tranquilo Deixa eu abrir a porta Então E ele vem... Ó O cabo Ele é... Estilo militar, né Que eles falam Então o cabo é todo... É... Forte, né Não é aquele cabo simples Assim Se minha gatinha lá do Brasil Mordesse Não ia mais estragar Que no meu último mouse Que ela mordeu Parece cachorro Ele vem todo bonitinho Ó Deixa eu tentar focar pra vocês aqui Aí Tudo escrito aqui Ó Ah, não sei o que Porque daí você tá lá no computador Lá atrás Você fala Ah, esse aqui é o mouse Esse aqui é não sei o que Porque ele tá especificado E o legal Uma coisa bacana dele, galera Aqui atrás Que tem esse buraquinho aqui Você abre Abra o buraco E tem Esses quatro buraquinhos aqui Que você pode Escolher quanto peso Você quer deixar Então não dá pra você Customizar isso nele também Você quer deixar ele pesadinho Põe mais peso Cada um acho que é Se não me engano Cinco gramas Não dá pra você aumentar Até Venta gramas Vou fechar aqui Que tá no Tá muito forte a luz Tá lá de fora E aqui de dentro Tá fraco Vem essa caixinha Bonitinha Né Falta aqui Iluminação Tcharam Cinco gramas Né Aqui Você pega Pouque Aí Pezinho Cinco gramas Parece um chumbinho Olha Que bonitinho Gente Vem até deitadinho Aqui Show né Aí você leva isso aqui No seu bolso Vai na casa do amigo Lá Levar o mouse Nossa Aí já é demais Né Mas é legal Legal assim Coisinha mais Que eles Mandaram Agora o teclado Caraca galera Teclado é Pisadinho Vamos ver se eu consigo falar Algumas especificações Pra vocês Aqui Vamos lá Ele tem iluminação Por cada tecla Né Então é Cada um é individual E ele tem já Depois eu vou pegar o software Ele tem alguns Coisas Por exemplo Você aperta Ele apaga Ou ele tá aceso Eu aperto Ou ao contrário Ele tá apagado Eu aperto Ele acende Tem várias coisinhas assim Dá pra você Customizar ele Colocar cada tecla Pra fazer o que você quiser Tem esses botõezinhos Aqui também Pra fazer mais macros Tem um Só de macro Aqui Tem as teclas normais E ele é tudo bonitão Eu acho que ele deve ser O acabamento deve ser O overtop também Então vamos dar uma olhada Deixa eu abrir ele aqui Só os presentes Vamos abrir Caraca Ele faz embalagem Uma melhor que a outra Um negócio de computador Fica doidão Que nem eu Tô aqui Caraca gente O bagulho é show Vai doido Tirar a proteção Vem todo Olha Todo protegido Já tirei uma proteção Que ele vem grudando Vamos deixar ele Tirar Quebrou tudo Ó Bonitão Bonitão Pra você Tirar Só pra não vir nenhum risquinho Gente Deixa pra gente fazer Nossos próprios risquinhos Uau Uau Muito confortável Vamos ver melhor Isso aqui Olha Por que galera Eu tava na dúvida Pra vocês que Querem ter mais detalhes Desculpa se o vídeo Ficar muito comprido Tá galera Mas vocês do Yamachoo Já estão acostumados A vídeos longos Então quem tiver Interessado em ver As peças do meu computador Eu vou falando aos pouquinhos Porque vai dando na cabeça Aqui Ó Esse daqui Tem Red Sweet Kiss Né Esse daqui Ó É Dá pra vocês verem Né E Tem várias cores Galera E cada um É um jeito diferente É uma empresa alemã Também né Que faz essas Teclas mecânicas Né E cada um tem um tipo Tem aquela azul A mais famosa É a vermelha e a azul A azul Diferente da vermelha É que Ele faz um Tem um clique Né Clique Clique Então fica Faz bastante barulho Né E como aqui A casa Que eu tô morando A casa O apertamentozinho Que eu tô morando É pequenininho E as vezes Eu posso ficar De noite no computador Pra não atrapalhar A Pri Então Eu optei por pegar Essa tipo de tecla Que ele não tem o clique Ele só aperta E com isso Faz um pouco Menos de barulho Do que a outra A outra com certeza É bem mais alto Né Pelo que eu vi Nos reviews E eu achei que Ele ficou Estranho né Porque não tem Você não sente Aquele Aquela Aquele Aquele clique Né Você não sente Mas Parece muito confortável E o legal Galera Eu pretendo estudar Japonês Né Eu achei que não vinha Não sei se dá pra vocês verem Mas ele tem Tanto As teclas Americanas Né E as japonesas Também Isso não mostrava Nem na internet Então Posso escrever Em japonês Também galera Aí ó Tatei Su Ka N Na Ni Ra Ó Muito legal Gostei Vamos tirar ele daqui Nossa Pesadinho E ele tem Essa parte de baixo Aqui né Pra você apoiar os braços Vou até filmar ele Vou filmar pra vocês Aqui de perto Também galera Pra vocês verem melhor Com a câmera do celular Mesmo Aí gente Ó Então Tem as teclas Que nem eu falei Japonesas Né Kou Mi Mo Né Então Única coisa ruim De teclado Quando ele vem na versão Japonesa E eu não sei o que significam Esses candis Aqui galera Mas tá vendo Veio ter Três teclas adicionais Que na verdade Elas não existem No teclado americano Né E O que acontece O espaço Acaba ficando um pouquinho Menor A barra de espaço Tá vendo Não sei se tá pra Perceber Reparar Mas ela é um pouquinho Menor Se eu tirar aqui Galera Vocês vão ver Que o espaço Não é aquele simples Que as vezes Ele fica Bambu Ele tem Se não me engano Acho que duas Duas Só pra ela Então é tudo Bem feito Muito bom Ele tem Anti-ghost Por exemplo Se eu apertar Pá Eder com a mão No teclado Ou com a cara No teclado Que é mais divertido E Não vai tá Aquela bugada Ele sai todas As teclas Que eu apertei Na ordem Que eu apertei Então ele é bem A resposta dele É muito boa Vou tirar aqui Vou mostrar pra vocês Ó O cabo Olha Dá uma Olhada aqui Gente Agora dá pra ver De mais perto Ele é bem Reforçadão Mesmo Tá vendo Olha Ele é muito Muito forte Eles falam que é Aquele São chamando De cabo militar E aqui do lado Olha Eu posso ligar O meu fone Direto aqui Ele tem um extensor Então tem necessidade De eu ligar A tela atrás E aqui também Tem uma entrada Duas Isso Duas Duas entradas USB Então dá pra Ligar coisa aqui Por exemplo O mouse Posso ligar direto Ele ali E aqui tem Acho que dá pra vocês Verem Tem várias conexões Porque tudo nesse fio Aqui Tá tudo As extensões Então só Vai esse cabo Lá pra trás Essa fica na frente Nossa galera Ele é muito bonito Deixa eu dar aqui Pra vocês verem Mechanical Keyboard Mechanical Keyboard Ele tem Esse No teclado inteiro Ele tem Essa textura aqui Que é Anti-finger Anti-impressão Nosso dedo É todo gorduroso E por exemplo Nessas partes Aqui Deve ficar Marcado Porque meu dedo Tá limpo Não tá marcando Mas Aqui E aqui Ele não marca Ele fica bonitinho Bonitinho Gente Legal Tô gostando Depois vamos ligar Ver se tudo tá ok Se tá funcionando Mas as teclas São bem confortáveis Ele faz ainda Um pouquinho de barulho Mas não tem aquele Clique Você não sente Mas eu achei que ia ser Mais leve E tá Tá bom assim Não vai ficar muito Demais Então vamos voltar Então galera Esse teclado aqui Vem Várias coisinhas Juntos Juntos Junto Uau A criança é pesada Mas isso Dá Impressão Que ela é bem Acabada Bem feita As materiais são de plástico Mas nossa É muito bem acabada E aí também Vamos pro que interessa Nossa Vai ter caixa pra jogar Não vou te enganar Nossa Mas também Gente Tudo isso daqui Dá até dó de jogar Então Perfeito Embalado Caixinha bonitona Minimalista Assim mas Dá dó Dá dó Com certeza Agora vamos para O headset O headset É o HyperX Cloud Esse é a versão Tá galera Tem o 2 Que ele tem uma diferença Que ele tem um hubzinho Que dá pra você controlar O som Essas coisas Só que ele é mais Uns 20 dólares Mais caro E E Às vezes Não Pra mim Eu achei que não compensava Eu gosto Essas embalagens Hoje em dia O pessoal Tá caprichando Ó Uuuu Legal Não liga galera Que bonitão HyperX 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 Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Uou Ó Ó Welcome To HyperX 10 Vamos mostrar pra vocês Tcharam Aqui está o tecladinho Vou fechar Vou fechar logo Aqui Porque está Atrapalhando Agora ficou amarelo Mas pelo menos dá pra vocês enxergarem melhor Eu acho Ó Ele já vem Extra né E eles são Uma textura diferente Então você pode usar qual você preferir Esse é peludinho E o que vem aqui É de É Não sei se Acho que não é couro né Mas é Como que eu posso falar Aquela tipo imitação de couro né Olha galera Pra um headset É Médio né Ele não é dos tops Que é super Os tops também são muito caros né Até que ele é bom Ó Vou tentar mostrar ele pra vocês aqui Vem o microfone Tcharam Esse adaptador É pra É duplo É pra avião isso daqui Você pode Então Eles tem a intenção mesmo De você utilizar Tanto no computador Quanto Na rua Ou ouvir música Normal né Pra ouvir música Também né E Ah ele tem um hubzinho Muito bem embalado né Como sempre Marca gente Ó Então é assim né Vamos testar Aqui na cabeça Qual que é o left Right Left Nossa galera Putz É muito confortável Muito confortável Eu que sou Big head Cabeção meu Aí eu vou ter que usar Vamos ver Desculpa se tu vai gritando Viu galera Que esse daqui Ele tem uma isolação ótima Olha Pega perfeita Minha orelha Pega perfeita a minha orelha Né E Isola o som total Não tô ouvindo nada De fora Isso é legal Porque meu Pra ouvir música Pra jogar joguinho Pra tudo É muito bom Aí tem o do microfone E do áudio Vem um hub galera Dá pra mexer no volume Vou tentar filmar pra vocês Deixa eu tirar aqui A pouco Filmar pra vocês aqui Pra vocês terem o close up Então galera Aqui ó Vem esse hubzinho aqui né E dá pra você mexer no som Né No volume Aqui pra mutar o microfone Né E é É só isso né E ele acaba sendo um extensor né Acabar você tendo mais Espaço né Aqui também Ah Tem outro extensor Nossa gente Dá pra ligar ali A 200 mil metros De distância de você E aqui Um adaptador Isso é muito show Até pra usar um celular É bom né Porque daí você coloca O microfone E o fone aqui E ele sai uma saída É tripla aqui né Então Pega tudo junto né Pra celular Isso é bom né E o que que é isso aqui Deixa eu dar uma olhadinha Ah E ele vem é uma bag Uma bolsinha Pra você Guardar Então Muito legal Tudo bonito Ó Vou mostrar o microfone Pra vocês Então o microfone né Ele é todo ajustável Ó Eu Plugo ele aqui E Se ajusta Na direção que ele Que você quiser né Pra lá Pra cá E ele fica bonitinho Muito bom Vou mostrar pra vocês De perto aqui Ó Ele tem um peso relativamente bom Não parece aquela coisa fraca frágil né Acabamento muito bom Gostei Aqui olha Ele é bem Macio Espero que ele dure bastante Tem costurado aqui ó HyperX Legal olha Bem feito galera Gostei Então vamos continuar Galera O que vocês querem falar O que vocês querem perguntar Pronto eu deixo um jeito que eu fizesse Você deixa lá E o legal desse fone aqui Quando eu estava pesquisando Que eu tudo gosto de pesquisar De comprar galera É que ele tem a Isolação de áudio né Cadê A caixa aqui Ele tem uma isolação de áudio Externo De áudio externo né Nunca foi básico Mas ele tem essa isolação Então Se a Pri estiver falando ali O pessoal que eu estou conversando Não vai ouvir né Também não vai ouvir Batendo Clicando no mouse No teclado Se eu acertar um Ninguém vai ouvir nada Então só ouvir o que eu falo mesmo Bincadeira Mas é legal isso também né Fala galera Acabou a bateria Mas Voltamos aqui A gravar E Possíveis periféricos né Primeiro Acho que eu estava falando Do fone né Quando acabou Que eu deixei uma hora Carregando aí Legal galera Que dá pra trocar né Isso daqui Pode ser trocado Por Estes Que vieram né Então Ou de repente Se gastar esse né Ainda tem esse né Mas são diferentes ó Esse imita couro né E esse é veludado Legal Os dois são legais Então vou deixar aqui do lado Já escutei uma musiquinha com ele Muito bom O agudo As vezes no alto Fica muito Forte Mas o O bass dele Pra música com batida É bom Estava ouvindo no celular Então galera Eu vou dividir Esse vídeo Em dois Porque senão Vai ficar muito comprido Eu acho né Então quem Tiver curtindo E quem está gostando Quer ver mais Ver a segunda parte então Porque senão o vídeo Acaba ficando muito longo né Eu sei que muita gente gosta Sabe que Aqui no No nosso canal A gente só põe Vídeo longo mesmo Das viagens De tudo Mas Eu vou dividir em duas partes Essa parte então Foi dos periféricos Até deixa eu mostrar O O mouse pra vocês Aí ó Eu acho que eu filmei com o celular Vou editar e colocar também Mas só pra vocês verem Tcharam Tcharam O mousezinho Legal né Ele é todo bonitão Ele é pra mão direita Se estiver sujo É porque eu já botei a mãozona nele Aí ele fica assim ó Fiscando Acendendo Aí tem vários tipos né Se quiser você deixar as cores Só Direto né Deixa eu ver se dá pra mudar aqui Não Deixei azul Vermelho Tem 16 milhões de cores né galera Então É muita cor Vocês deixam do jeito que vocês acharem mais legal Né Então é isso aí galera Deixa eu dar um pause aqui Porque o resto ó Seria o que? As peças né Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui Tá bom vai Eu vou filmar tudo de uma vez Vou filmar pra vocês Tudo Um só Aqui é o SSD Pra quem não sabe SSD é uma evolução do HD né Disco rígido Só que esse daqui Acho que é em memória flash Agora eu não sei É solid state drive né Não sei muita informação também Só sei que ele É Lê muito mais rápido Acessa as informações do HD Muito mais rápido né Então é bom pra inicializar o Windows Pra quem faz Renderização de vídeo Pra editar os vídeos Essas coisas é legal Aí a placa de A placa mãe A placa de vídeo Ó Recomendado por Fanatic Team Quem gosta de dotinha aí ó Aqui É o water cooler Né Que nem eu falei pra vocês E ali a fonte Modular Ela tem o Quando você vai pegar uma fonte É importante ver isso daqui ó Tem 80 plus gold E o Intelux Né Que é o gabinetão bonitão Vou filmar aqui galera Não sei se eu vou separar em dois Mas eu vou Filmar pra vocês Não sei o que farei Ainda Tá Mas eu acho que vou filmar tudo pra vocês É mais fácil Ou dividir em duas partes Filma tudo em duas Vamos abrir A placa de vídeo A placa de vídeo é a par ainda O pessoal tá perguntando Cadê a frinha? Cadê a frinha? Cadê a frinha? Ela tá Trabalhando hoje né Ela tá fazendo Não, hoje não Hoje ela tá trabalhando Então a gente acabou Desencontrando né Mas o legal é que já ajustaram a nossa folga Que tá tudo certo né Então a partir da semana que vem A gente já tá folgando junto né Aí são Trabalha 5 Folga 2 né Trabalha 5 Segunda, sexta Folga sábado e domingo Tá bom Opa Tô abrindo aqui Nem mostrei pra vocês Gente ó Como sempre As caixinhas Muito bonitas Não tem que falar O tratamento deles Nessas peças aqui É demais galera Quem gosta Fica Louco Nem eu Vem o Guiazinho aqui ó Com as peças Que eles tem Pra jogo Ó os times ó O time de vícios Que isso rapaziada Vai 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 trabalhar É o trabalho deles né Pensou o trabalho dos caras jogar Pô meu Virar jogador profissional Não Tô brincando Bacana Ó Tem até time de meninas NXA Ladies Não tô mentindo não galera Vou mostrar pra vocês Dá um liga Aí você vê um monte de nerdão lá Não sei o que Ainda com Uma menininha Chinesa Sei lá Indonésia Indonésia a galera gosta Aí A caixinha aqui Vem as coisas dentro Drivers Não sei o que As Ah As séries que tem do Das placas né Eu peguei essa The Dragon Tem do Tigre Tem da Do Hulk E tem da Lighting Series Vamos parar de enrolação Toda essa caixinha é só pra isso E tem o adaptador aqui Pra quem quer usar coisa velha Isso daqui Não vou usar nunca E abrindo a caixa Vou A placa Tão esperado a placa Deve ver Benetona Parrodona Com condensadores Que eu mesmo fiz Tô brincando gente E pra quem não sabe Lá Tô trabalhando na Murata né Tô morando aqui no Japão E A gente faz condensador né Vou até mostrar pra vocês Como assim Condensador São Eles condensam a energia né Pra Conseguir passar A quantidade de energia certa Que o 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 Tcharam Ele tem esse sistema especial né Que é o Zero Frozer Frozer Alguma coisa assim Que é o sistema de cooler né Ele É especial As venturinhas dele É um sistema Moderno E silencioso Dá um liga ó Vocês tão ouvindo alguma coisa? Eu não tô ouvindo nada Tô ouvindo um Eu Tô ouvindo um Aqui galera Esse dá pra mostrar que não tem backplate Tá Então eu vou mostrar pra vocês Tá vendo essas pecinhas aqui Micro Cada um desses daqui são condensadores A Pri deve tá verificando lá se tá tudo ok Pra passar Pro pessoal que quer comprar os condensadores Mas isso faz desde Desses micro Chips Aqui Tem uns aqui que são tão pequenos galera Que não sei nem se dá pra câmera focalizar É muito pequena mesmo E tem menor Tem dos grandes E tem até desse tamanho assim Que as vezes eu faço na minha sessão Que são pra satélites né Então O sistema é bem rígido né Pra não ter falhas né E tá aí a placa de vídeo galera Tá vendo? Agora essa parte aqui Como não são periféricos né Não tem muito o que falar né É de dentro do computador Tem dissipador Bonitona Tem as entradas Vem com as tampinhas Né Arranca Usa Legal, legal, legal Show Então a placa tá aqui É só isso Não veio mais nada na caixa Só se tiver o esconderijo por baixo Mas a caixa gente A caixa é muito bonita galera Fala Como que eu vou jogar um negócio desse Vou deixar aqui O dado na parede Claro né Se a Pri deixasse né Que é impossível Ela gosta de tudo arrumadinho Todo mês Tá certo Já vem que tem ela né Vamos lá então Então Vou mostrar agora a placa mãe Já que é tudo parecido né É da MSI Eu escolhi a MSI Tem várias marcas né Tem várias marcas boas ASRock Gigabyte A ASUS Né E A MSI Né Mas eu acabei escolhendo Optando pela MSI Não sei por que Aqui no Japão Tá mais barato Que nos Estados Unidos Aí galera A caixa né Sorry Abri E já tem a placa aqui Placa mãe bonitona Caraca Vamos tomar cuidado Para não derrubar Deixar a caixa aqui Tentar dar um close Para vocês Como não tem câmera mãe né Não vou ficar fazendo vários takes Porque senão a edição vai ficar Muito trabalhosa Bonito né A placa do chip Dela né Aqui no meio Onde vai o processador Aqui onde vai as memórias Aqui vai Onde vai as placas de vídeo né Aí aqui olha Onde fica lá atrás No computador né E aqui onde Coloca os HDs As portas SATA Né Não tá focando Beleza Obrigado câmera Me ajuda mesmo Brincando Te amo Então vamos lá galera Continuando aqui Essa é a placa mãe Aí tem CD Tem papel Tem muita coisa Como sempre Tem alguém me seguindo aqui Aí tem um HDzinho Caraca galera Nunca tinha pegado num É pequeno Leve Olha o tamanho da caixa Cê acha? Aí Vamos abrir né Tudo tem garantia Mas espero que esteja tudo funcionando Porque imagina Não sei falar Nyorongo Japonês Como que eu vou Falar pro pessoal Que tá com defeito né Mas também Tem pessoas aqui Que podem ajudar Abrindo a caixinha Ah e depois eu vou deixar tudo na descrição Tá galera Quem quiser saber as configurações Esse daqui É o Samsung SSD 840 EVO Tá Tem o 800 Oh 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 Alô Ei Câmera Focus Please Mamãe Então Vou deixar na descrição Pra vocês Tem o da Samsung Esses SSD São muito bons E Tem o Pro Esse é o EVO Tem o Pro 840 Pro E agora já lançaram A linha 850 né Então tem o 850 Pro E o 850 EVO Só que tava uma diferença Grande de preço Pela diferença de desempenho Não compensava né Caraca galera Isso aqui Juro Parece Um papel É muito 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 leve Como pode né Tecnologia né As coisas vão evoluindo Samsung Aqui ó Samsung Marca coreana Solid State Drive Aí liga aqui Atrás Normal Vem aqui E Manual CD Driver As memórias Que nem eu mostrei pra vocês já Vou abri-las Só pra vocês darem uma conferida Aqui pra vocês Quererem ter uma noção de preço Eu vou colocar todas as peças aí Agora eu não lembro o preço de cada coisa Mas É É menos da metade do preço Do que elas custam no Brasil Sendo que tem algumas coisas que eu comprei Que não Ainda não tem no Brasil Disponibilidade né Então no Brasil Acaba ficando um pouco mais caro Mas Vale a pena São produtos bons Entendeu Mas é que É normal Ainda mais que o dólar mais alto Então acho que fica Fica meio caro mesmo Pra quem mora no Brasil Vamos abrir aqui Embalagens powers demais São bonitinhas Dá uma olhada galera Duas memórias de 8GB É mais do que suficiente pra jogar Né É o suficiente na verdade pra jogar E pra editar Tá bom Né O pessoal fala Tem que ter 32GB de RAM Pra renderizar Mas eu nem uso After Effects Eu uso mais o Premiere só né Então Vigens Corsair Bonitinho galera E o processador Processador Intel Esse Processador É parrudinho hein Ele é o I74790K Schwab Vem um pequeno Livreto Caraca Livre grande E aqui O processador está aqui Mas vem o cooler dele né Eu comprei um water cooler Pra ele ficar tranquilinho Então Este cooler aqui Que é o que já vem com ele né Ele é o suficiente pra Pra aguentar E suportar ele né Assim Dar A ventilação necessária Caraca É grosso Olha a grossura do Dos dentinhos do cooler E o dissipadorzinho né Já vem até pasta térmica aqui ó Pra você colar no processador E o processador em si né Não vou usar né Aquele Esse cooler Deixa ele guardadinho Essa pecinha pequeninita É o processador da máquina Tcharam Olha isso Isso daqui tem que tomar muito cuidado né Water cooler Water cooler Então em vez de usar isso Esse ventiladorzinho com dissipador Vou usar esse Aqui Por que? Pra que isso? Como eu não desligo o computador Ele fica ligado pra sempre Mesmo quando eu não estou Então É bom deixar eles bem Bem geladinho Sabe Como eu posso dizer né Bem tranquilinho Não para não esquentar Esse tipo de coisa E Vamos abrir aqui Eu gosto dessas caixas de Na verdade Essa caixa aqui é do water cooler né Mas essas caixas assim Eu guardo Normalmente eu uso elas Porque São bem fortes Aí tem todos os manuais aqui Que são muito importantes Porque eu nunca montei um desses Então Vou precisar de ajuda E aqui estão as peças Galera Vem tudo separadinho 500 Oh carai Desculpa gente A boca 500 peças aqui Tem vários Tipos de encaixe Dependendo do processador Que você for usar né Tem os coolers Que já vem Que esses já são o suficiente Mas se quiser Você pode colocar outros né Aí vem o O principal aqui Que é o que liga né E ele já vem A pasta térmica Vou mostrar pra vocês um pouco Tcharam Essa parte Que vai direto No processador Legal Olha Ele vem muito bem embalado Essa Coisinha de Papelão aqui E aqui é o Cooler né Então eu vou Fazer com cuidado Depois Porque isso daqui Eu ainda Não conheço Então Tem que fazer com cuidadinho E galera O que mais O que mais E aqui A fonte Putz Pesada hein Can't stay home Can't stay Desculpa Mar off から Car Vamos lá Luz Desculpa Cara Reposanne Armando An ДQ Arthur Tom Senhor More Business Esperen Uh Tem um selo aqui pra dizer que nunca foi aberto até o exato momento. E assim que ela vem. Os presentinhos. Olha que legal. Vem uma plaquinha aqui, ó. Da Corsair. Corsair tem esses ganchinhos pra você organizar os caras. Deixar os cabos, deixar bonitinho, né? Manual, manual, propagandas, guia de garantia, não sei o que. Tudo aí, gente. Vou mostrar aqui. O cabo pra ligar na força. Como ele é modular, isso que é o bacana, né? Todos os cabos vêm separados de energia, você usa quais você quiser. Então não precisa... Não fica aqueles cabos jogados. Pra quem monta o computador sabe, né? Fica um monte de cabo jogado que é os cabos que estão sobrando, né? Que você não vai usar. Com isso você usa só os que você for usar, né? E aqui está... La Fuente. La Fuente. A fonte que passa energia para as peças, né? Caraca, galera. Ela é pesadinha, hein? E linda. Beautiful. Uou. Uou. Silent Operation. Ela é bem silenciosa. Vamos ver um coolerzão aqui da Corsair. E é assim, ó. Ele não tem, tá vendo? Ele não tem cabos, né? Então você coloca só os que você for utilizar. Ela é full modular, né? Full modular. Full modular. Então... É assim. Aí você usa só o que você quiser. Muito bom, galera. Coolerzão. Por enquanto vou deixar ela guardadinha aqui. Eu vou montar o computador, galera. Mas isso daí eu não vou filmar, né? Porque senão vai dar um pouquinho de trabalho. Eu estou sozinho. E se eu... Senão não vai dar nem pra eu... Conseguir terminar de montar tudo ali hoje, né? E tem que ler manual, tem que ler um monte de coisa. Pra configurar certinho. Mas é sossegado. Sossegado. Estou feliz. E que chegou minhas peças, eu vou montar meu computador. Então vamos... Para o gabinete. O gabinete, galera. Dá uma olhada. E os leds... Acho que o gabinete, galera. Não preciso mostrar pra vocês, não preciso. Tá bom. Tá bom. Tá bom, já entendi. Já entendi. Tem muito lixo aqui pra jogar. Tá uma bagunça. Eu tenho que arrumar tudo antes que é. Que a Pri volte. Senão é porrada. Porrada. O gabinete é o gabinete. Eu vou tirar ele da caixa depois. Vou bater um ranguinho. Lame lá. A água já tá quente. Então, né? E... Quem gostou do vídeo, quem curtiu... Quem curtiu, já curtiu, né? Mas se você gostou, curte aí o vídeo. Compartilha pra ajudar o pessoal a conhecer o canal, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, pra quem tá chegando por esse vídeo... Eu moro no Japão, né? E mostro de tudo. Mostro um pouquinho do Japão. Mostro... Quem tá perguntando, inclusive... Dá um update aqui, galera. Quem tá perguntando do... Da fábrica que a gente entrou. Tá? Tá tudo legal lá. Tá tudo bem. Mas... Eu vou falar mais detalhadamente. Passar os contatos e tudo mais. É... Num outro vídeo. Então, num próximo vídeo aí, eu vou... Eu vou falar com o pessoal da empreiteira. Pra ver se eles... Pra... Fazer umas perguntas pra eles. Pra passar as informações certinhas pra vocês, tá? Então... Antes de ficar falando a esmo, né? Mas tá tudo certo aqui. A gente tá se adaptando bem. É... Tô mostrando o caixinho, ó. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado quem ficou até o final aí agora, tá? O Dan, ele tá trabalhando. Então é por isso que... Não tá batendo pra gente... Gravar as coisas juntos, né? Mas tá tudo certo e todo mundo bem. Isso que é importante, né? Então, tudo de bom pra vocês. E... Até a próxima. Fui! Galera, antes de dar tchau pra vocês. Pode deixar que eu vou montar o computador. Vou deixar tudo arrumadinho aqui. E aí eu mostro ele ligado pra vocês, tá? Então eu mostro ele bonitinho ligado pra vocês. E pra vocês terem uma ideia de como que ficou e tudo mais. Beleza? Então, valeu, galera. Pronto, gente. E aqui está o gabinete. Deixa eu tirar isso aqui. Tcharam! Bonito, né? Ele é simples. Mas é bonitinho. Já preparo ele já dentro. Out! Tomei um soco. Fun facts. Essa é a empresa que faz esse gabinete. É isso aí, galera. Nada demais pra mostrar no gabinete, né? Ele já vem com dois clubes. Três, se não me engano. Tem uma caixinha dentro. Música Música Música